Vé morador, se você quer assistir melhor o vídeo do crime você tá no lugar certo E se você gosta do vídeo não esquece de deixar o like e compartilhar com geral hein Isso vai deixar nós muito forte Também me segue lá no Instagram, arroba general david Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples mano Entra no meu discord, vai no chat inscrito, vai lá no fixado, copia o questionário e só responder que eu vou entrar Na pista é o bonde do Jean, se passar da barricada vai escutar o botão O branquinho, o black belt, já passou a bizarro Vamo vingar a venenosa e acabar com os alemãs Bala dos alemão que tá com medo, tropa do Jean é o comando ver Tão piano reta, pt, tiroteio, bailando de bloco e vai te largar o dedo Viro ré na contenção, descarregando pente, lateral de carro bicho Puxando a linha de frente, bota da arena se esconde Comando vermelho, RL até o fim É a tropa do Jean Pô mano, já botei o caminhão ali, cadê o branquinho com o amigo baleado, mano? Ué, branco, é branco Cadê o colega baleado aí, mano? Caralho, vou falar pra tu Hã? Correu, mano, não aguentou não Papo reto mesmo Papo reto Pô, doca, meus lamento tá aí, mano O maluco era do teu pitbull aí É carro dele, mano Nós já resgatou o mano Já, já mandou pro hospital clandestino ali É, pô Porra, branco, ele tá de sacanagem, cara Pra ver se tu ia ficar triste pelo amigo, né? Claro que eu ia, né? A gente conheceu o amigo hoje O amigo foi ajudar nós e, porra, o maluco vem morto O amigo fez a função, né? É, o papo reto É, se ele morrer, esse tá no cumprimento do dever Ainda, pô Aí, doca, mas papo reto, o maluco é de raça mesmo, filho Foi pra cima lá que o maluco... Representou? Ainda, pô Tinha um maluco em cima de uma árvore lá, mano Porra, rasgando e nós lá, mano Bah, 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 bah Era trepadão, literalmente Foi mesmo, filho O malucão foi olhar Correu, o amigo aí, correu Deu uma volta assim, mano Trocou tiro com ele, matou ele Mas ele foi baleado também, tá ligado? Aí Acontece, acontece Aí deu bom, a gente conseguiu recuperar a carga aí, mano Papo reto mesmo Fala já, papo reto aqui pra tu aqui, colega Papo reto mesmo, doca Aí A nossa carga aí, entendeu, mano? Foi bagulho dado lá Os caras estavam esperando Já no caminhãozinho, já, mano No caminhão, tá ligado? Que eles vinham pra cá, mano E só quem sabia isso era nós Da Rocinha e vocês da Penha, mano Entendeu? Com todo respeito, mano Tem alguém x-novando Agora eu não sei de que lado tá, entendeu? Se tá lá com nós Se tá aqui com vocês aí, mano Então, mas se tiver rato aqui do meu lado Quando eu vou descobrir, patrão Então, justamente, pô Se tiver rato do meu lado lá Eu vou descobrir também, mano Eu só posso ficar Abrir o olho Porque começar a acontecer Bagulho estranho aí, mano Com certeza É rato Pegou a visão? É, mas aqui Pode ficar tranquilo Que aqui Quando começa a se criar A gente corta logo as asas Rato não tem asa Mas tu entendeu É, mano Tô ligado Lá é o mesmo esquema Não é segredo, não, pô Rato no crime Não se cria Agiu errado com o trem Entra pra passar por cima Mas deu tudo certo Graças a Deus Pelo que eu falei Pelo que eu falei Com o médico lá O mano Perdeu muito sangue e tal Mas vai ficar bem Se ele não pegar nenhuma infecção Ele tá fora de perigo Amém, amém E outro bagulho aí, mano Aí, Braco Daqui a finalzinho de tarde Vamos ganhar o nosso, né? Porque daqui pra Rocinha Aqui é uma caminhada E, porra Eu não quero sair Vai deixar o carro aí, é? Ah, qual foi, João? Não, oxe, não vai A caminhada Tô falando que é a distância, pô Não vai de carro mesmo Fala, tu Vai ter Vai ter bailezinho aí Vai fazer essa desfeita mesmo Vai ficar pro baile, não? Vou chamar as cocotinhas aí Tudo arregado aí pra vocês Camarote Open bar Pô, eu tô fedendo pra caralho, mano Ah, o que não falta é Lugar pra tomar banho Tem roupa ali em cima Pô, mas então, uma roupa Tem relógio aí do comando Ah, aí Já é um negócio diferente, né? Ah, pode ir na Dona Maria Ali embaixo na lojinha Que é tudo pago já A Dona Maria dos importados? Ela mesmo Porra, e aí, Branco? Pô, não tem nada Vamos lá, né? Relaxar, né, mano? Não tem nada pra fazer Aí, se vocês ficarem lá Pode ir Pode ficar lá Que eu mando Um quilo do can aqui pra vocês Ainda, pô? Só tem que limpar a caçamba Ali da... 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 Da caminhonete ali Da Toyota Suja de sangue Fala pro reto E pega a visão aí, Doca Fica de boa Que eu mando o menor lavar aí Pega a visão, mano Pô, mano Tem como arrumar um barraco aí pra mim, não? Só pra tirar um cochilo mesmo? Que eu tô cansado Tô sujo Quero tomar um banho E tirar um cochilo, mano Tem... Tem o primeiro andar ali, ó Depois da escadinha ali Pode subir lá Que é do comando Ah, já, então, mano Então eu vou agilizar esse bagulho, então É nóis, é nóis Depois eu desço lá Pra ver as roupas, mano Pode descer lá Tranquilo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vai ficar de quê? Vai ver as roupas lá Se tu for ver as roupas... Não, eu vou tomar um banho mais tu Pra tu não, né? Ih, qual foi? Qual é? Qual é? Qual é, pô? Pô, na frente dos colegas aí Da penha aí Tu vai... Tu mete uma dessa, pô? Vai lá fora lá, porra Vou tomar banho mais tu não Vou tomar banho no banheiro lá Oxê, eu vou tomar banho no banheiro também, pô Então, mas eu vou tomar banho depois de tu, né? Ah, mas se quiser tomar banho junto Não tem problema não, pô Ih... Ih... Tava te testando, doidão Doquinho... Doquinha aí, escutou Qual é, cachorro? Doquinha não Que é maluco não... Pô, tá maluco Tá maluco... Ah, qual é, Hebrick? Mas camarada, o dia hoje vai ser muito simples Para só no complexo da penha A gente vai durante o dia mesmo Para só contra o tráfico de drogas Cancelamento de baile no dia de hoje Temos informação aí que o frente da Rocinha e o João 5x7 Tá pela localidade, correto? Vamos lá quebrar tudo, que hoje vai ser dois por um Ah, cara, olha Tá indo pra onde, hein, cumpadi? Tô esperando o baile, né? Ah, caralho Quando eu era lá no meu aniversário Eu tava parecendo um mendigo, né? Eu curto, eu tava com essa mesma roupa Caralho, meu irmão Porra, tanta roupa ali Tu comprou a mesma? Não Eu falei isso só pra te agradar Ah, é, né? Falar em agradar os amigos ali Me chamou ali Que tá tendo um esquenta ali, mano Bora? Não vou nada, pô Vou descansar e esperar o baile mesmo, pô Pô, papo reto mesmo, pô Pô, mano Eu vou Porque assim, os caras falaram assim Caralho, mano Eu fiz um bagulho pra tu, mano Eu fiz um bagulho pra vocês aí da Rocinha aí, mano Esquenta aqui Pô, muita bebida Vai chegar umas amigas lá Um esquenta pro baile, pô Tu quer ir não? Vai fazer essa desfeita lá com os colegas? Hum, fala pra ir lá, pô Que não vai dar não Fala que o pai tá muito cansado Trabalhou muito Vou falar aí que tu tá com dor de barriga aí Cagando à toa aí Aí, tá vendo como tu é? Foi isso aí, tá? Então eu vou, mano Então eu vou lá Eu tomei um banho rápido, tá? Um banho de gato Só... Só a cabeça, suvaca e ovo Por isso que tá aí Fedendo a cachorra molhada Ah, o café dele nunca não Pô, é cheirosinho, filho Ah, tu tá maluco Cheirosinho, caralho Ah, nada Cheira aqui, cheira aqui Cheira aqui, meu braço aqui Cheira aí Ah, filha da puta mesmo, viu? Deixa a porta Tem que descer esse escadão aqui Do caralho aqui Filho, falou que é Descendo o escadão Pegando a direita aqui Já sai lá no esquenta Dos colegas aí lá, mano Tchau, tchau, tchau Ih, caralho Caralho, mano Tá passando tiro aqui Pra caralho, mano Os caras dando tiro pra cima Será, mano? Deixa eu ver aqui, mano De cantinho aqui, mano Caralho, tá tendo tiro Lá de cima lá, mano Pô, vou correr praquele posto ali, mano Vai do bagulho, mano Caralho, os amigos ali, mano Baleado, mano Corre 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 os cana ali na casa ali, meus amigos Caralho Corre Corre Caralho 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 Os amigos ali Ficou baleado ali, mano Porra, mano Vou subir, mano Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Caralho Baleou geral, mano Vai os amigos da P.A.E., mano Ficou baleado ali, mano Porra Caralho, mano Pô, tá quebrando, mano Corre, corre, colega Ué, cadê o Doca, mano? Cadê o Doca, compadre? Doca tá no partido, rota, rota Tendo tiro, hein Protegeram o paizão disso aqui Caralho, compadre Aí, qual foi? Ó, ó, ó Ó o helicóptero aí, pô É escopo Pô, escopo Caralho, compadre Já tá palmeando nós, hein Pô Pega a briga aí, pô Não dá nada, não dá nada Não dá nada Não dá nada o caralho, filho Ó, mataram os caras Ó, mataram os colegas Nossos ali, hein, mano Mataram o papo de 10 Vagabundo nosso ali, mano Puta, que pariu O Bop tá Os colegas tamo não esquenta O Bop tá É, lá no esquenta, mano Foi lá no Mataram lá, mano Aí pava pro reto, mano Quem mandou o bagulho pra mim Foi o fiel, mano Porra, sepa, ele tá até por lá, mano Vai do bagulho Não, mano O fiel tá me devendo 50 conto Vai do bagulho, mano Aí, papo É tu mesmo, mano Pô, o que tá acontecendo aí, mano Bagulho, não ia ter um barizinho hoje É, a puta ia ter uma idiota Ué, tá maluco, porra Você que é polícia, né Mas ia ter um barizinho Qual é, branco? Qual é, branco? Tem blindado subindo ali, filho Fala pra tu Mas não que Chega pra dar Não vida de óculos, quer É, o que, o que? Caralho, esse doidão aí É, não Tá maluco Fala pra tu Fala pra tu Ah Tem um blindado subindo ali Na principal ali Ih, caralho, mano Eu encontrei muita gente morta ali, mano É, lá no... Eu escutei uns tiros Olha, não, verdade Caralho, mano Que malucão aí Caralho, eu lancei Que é essa porra, mano É só ele gerindo, gerindo, gerindo Ah, que porra de calções Da tropa do Japão, mano Que porra é essa? É de jogo, esse jogo Que jogo é o caralho, cumpadre Ah, pega a tua visão Ai, branco Chega aqui, chega aqui Não vai ter... Vem aqui, branco Ai, não vai ter baile não, mano Não vai ter mais baile não, mano O bagulho é... Nós sustentar aqui Meter o pé dessa porra Vai ter baile? Ai, fica de olho desse caralho Ai, ai Só um tiro na canela Pra ele sair correndo Tá maluco Tá maluco Cadê o brindado? Cadê o brindado, velho? Alô, alô, alô Tô vendo, tô vendo o brindado lá, mano O escopo O escopo O escopo tá aqui Caralho, tá ali Tá ali, porra O que foi, Brankley? Caralho Caralho, filho Tá lá no brindado lá, hein É atrapa do rincheirinho Caralho, filho O maluco tá lá atrás do brindado lá, hein Cuidado, hein Cuidado, hein Dois meios É lincheirinho Caralho, filho É, Brankley Tem que sustentar esse brindado Da quebra Tem que sustentar o brindado, mano Deixa um maluquinho na cabeça aí, pô Fica aí, fica aí, maluco Fica aí, doidinho Fica aí, doidinho Caralho, pô Ai, Brankley Ai, Brankley Futeu, mano Eu tô vendo o helicóptero lá, mano Tô vendo, mano Caralho, lá vem Lá vem o helicóptero Lá vem, mano Cuidado 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 Caralho, maluquinho Na cabeça Maluquinho, mano Maluquinho Outra que pariu Olha, desceu 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 mesmo Desceu Já morreu Caralho, cadê Caralho, acho que ele pegou Beca ali, viado Olha lá, ele ali Sai daí, doidinho Sai daí, pô Morrer, cara Sai daí, cara Eu morri, meu irmão Faz outro filho Caralho, maluquinho Maluquinho Lelé da cuca Lelézinho, mano Cuidado aí, Brankley Tem maluco Polícia lá Tá brindado lá, mano Sai daí, maluquinho Sai daí, porra Corre, corre, porra Tira o batom aí No vidro Caralho, maluquinho Porra Puta que pariu, mano Cadê Não, mas Sai daí, cara O cara consegue te ver daí, porra Ai, gente Vai te dar um tiro aí Porra Aí, cadê Mano, cadê o Doca, cara Manda ele descer nessa porra Ele tá na parte alta do morro Ih, vamos lá então Me leva lá, cara Me leva lá, mano Caralho, tu quer ir lá mesmo? Porra, tu quer que eu fique aqui Na porra do miolo aqui Tu tá maluco, porra O pó tá quebrando aqui Cuidado aí, Brankley Puta que par Não pode subir quem é patrão, mano E tu acha que eu sou o quê, porra? Tu acha que eu sou o seu mandado, porra? Tá maluco, porra Socorro Não é vapor, não Vou voar a bola Esse helicóptero aí tá foda Mas esse helicóptero vai É que eu subi pra saudade do anjo Eu era É, vapor Eu era, era Cracudo Eu era, era Olha o cana lá, caralho, qual foi, qual foi? Baixa branco, baixa branco, olha o cana lá em cima lá, viado Tá lá em cima lá da caixa d'água lá, mano Caralho, esses bop aí tá foda, mano Que porra é essa, cumpadre? Caralho Ó Responde altura, tá? Responde altura, filha da puta, mano Qual é, mano? Qual é? Cadê? Cadê? Ai, cofé, 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 cofé Você abaixa, doiguinho, você abaixa, doiguinho, você abaixa, porra Qual foi, qual foi? Qual foi o caralho, qual foi o de boi, porra? Tu quer o quê, porra? Você abaixa, doidão, você abaixa, porra, você abaixa, cara Bota a cara pra caixa d'água ali não, mano Bota a caixa, bota... Calma, cara, calma, cara Calma o caralho, porra, calma o caralho É só tiro, mano É só tiro, meu Deus, mano Caralho, como que apenta esse tipo de soldado, mano? Puta porra Fala, fala, porra, fala com a boca, porra O doca falou que não dá pra ir pra lá, porque tá fechado de... Meu Deus, você abaixa aí, doidinho, tu vai morrer falando aí mesmo, cara Eu te escuto O doca falou O doca falou que não dá pra ir pra lá, porque tá cercado de polícia Ele falou que era pra ir pra manta, que é mais seguro Pra manta? Pra manta! Vai pra cá e vai pra manta com a doidinha Porra, nada, filho Eu fico aqui trocando tiro com o Bob, mas eu não vou pra manta com esse moleque da capinha Caralho, isso é o maninho do parque, mano Cuidado aí, doidinho Porra, ai, mano, que mais... Vocês são muito magro pra comer E olá? E olá, e... Cuidado, porra Tá lá na caixa d'água, olha lá, o filha da puta lá, mano Olha lá Foda as caixas d'água Olha lá, porra, aquela, aquela lá, porra Aquela lá, tem 500, caralho Pô, tu tá vendo meu traçante não, é? Caralho Olha lá, olha lá, o cara lá O fuzil do polícia lá, clareando um beco ali, porra E aí, do Bob? Ele vai escutar sim Vai, vai escutar pra caralho Vem o helicóptero de novo Olha o helicóptero aí, mano Olha o helicóptero aí, mano Ai, 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 branco Vamos pro mato lá, mano Vamos pro mato, mano Fica escondido, porra Fica escondido Qual foi? Foi o que, doidinho? Foi tu que chamou, porra Me dá, ô, doidinho, chega Marca um 10 aí, doidinho Marca um 10 aí, mano Mas vou pra lá Escuta, escuta Tem como subir lá pro doca não? Papo reto mesmo? Tem não, tem não, tem não Tem muito canoá lá? Que era mais seguro Porque lá tem uns bagulho Que nós podemos esconder lá As árvores Do lado Tá me achando Tá me achando com cara de que, porra? Ô, Brancli É o que tá tendo, Brancli É o que tá tendo, mano Fala o seguinte, então, Brancli Passa o rádio lá pro Daskalica Lá, mano Pro gordão Pra todo mundo Lá, pros nossos amigos Lá, mano É teu amigo Daskalica? É Carai Carai, o que? Meu primo Cara, eu já sei Essa inteligência é toda Pega a visão, Brancli Passa o WhatsApp Pra pros amigos lá, mano Pra eles virem pra cá Tentar resgatar nós Pegou a visão Caralho E aí, porra? Já é Bora, 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 doidinho Bora, doidinho Puxa a frente aí Puxa a frente, doidinho Puxa a frente Bora, bora, pro mato Bora Bora, Brancli Não tem o que fazer não, mano Bora, bora, bora com ele Bora com ele Bora Bora, caralho Cala Que pariu, viu, Brancli Parai, tu só arrumou a merda, mané Porra Ai, tá de boa Foi eu, é? Foi eu, é? Foi tu, foi tu Foi eu, caralho Tá de boa, tá de boa Tem ninguém, não Tem ninguém, não Caralho Ai, vocês podem ficar aí Que eu vou meter o pé, tá ligado? Não, beleza Vai lá, vai lá, vai lá Eu vou Vou tirar uma soneca Mô, sono, velho Tá uma paz aqui É isso, mano Pode ir, pode ir É nóis, é nóis Aí, se liga, se liga O que? Fala pro Descarga, ah Eu sou o recado Eu sou o recado Eu sou o recado De ninguém, não, pô Passou a tap pra ele Oxi E outra Tu deixou Tu deixou o fiel morrer lá, viagem Ele tá me devendo O que tá acontecendo E o que é porra de fiel? Ai, Brancli Fiel, caralho Ai, Brancli Quem porra é fiel? É o colega da prensa Mas esse maluco é doido da cabeça Ele nem morre Fala pra tu O doca da outra vez Fortaleceu Baixa o chifre aí, Brancli Baixa o chifre Que o ele O doca da outra vez Fortaleceu, pô Trouxe um guerrilheiro Pra nós agora Ah, papo reto O cara trouxe um tijolo, porra Agora papo reto, mano Porra, aí o maluco Pegou, gastou Caralho Acho que o doca Levou isso lá Pra onde ele tá lá Fiz o quadrado E deixou essa mula Com nós aí, mano Qual é, mano? O cara já perdeu Porra, esse bicho aí Era o usuário de crack, né? Pior ainda Era o usuário de crack Tá nove Só pueta Mas, ó, Brancli Eu não confio nesse maluco, não É melhor cada um de nós aí, mano Ir pra um lado aí Entendeu? Ficar escondido Qualquer coisa Ai, meus amigos Escuta Não é pra falar no rádio Que tá na mata Porque pode ter policial Na frequência Caralho, mano Aí, namorou Vou pular de lá Tu vai pular de lá Tá, tá, tá Qualquer coisa Eu posso quebrar Um acho do outro Qualquer coisa Eu passo o nextel aí Valeu, valeu Que parinho Meu irmão Não acredito não Mano Ué, esse maluco Tá de troia Pra cima de nós Tem condições não Bagulho desse não Mano, que porra é isso? Ah, árvore Ué, tem um Tem um poste aqui Meu irmão Acho que eu vou ficar Por aqui mesmo Mais ou menos Aqui no escuro Aqui Esse, ó Então eu vou ver Qualquer clarão Vindo dali Ó, brau Já derrubo O cara nem sabe O pau tá comendo Gostosinho Caralho Caralho O helicóptero embaixo De nós Em cima Quer dizer Porra, que Deus ajude Mano Tamo aí É foda Por aí Caralho, mano Tem uma informação Que esse poste Tá por aqui Meu Deus Todo poderoso Criador do céu Da terra Me proteja Sim Proteja Por tudo que é mais sagrado Nesse sentido Me protege Sim Arranho Arranho Quando embora Vai passar Vamos olhar Vamos olhar Aqui atrás do Do ônibus Ele vai passar Tranquilo Arranho Caralho É, aqui tá sem sinal Filho Tomara que dê Tudo certo Ali com o Brankley Mano Pelo amor de Deus Senhor Eu protege meus amigos Nesse dia difícil Filho Companhe Será que tem mais Filho Ih, ih, ih Xiii Tá com a camisa Vermelha Qual que é O senhor Caralho Caralho Meu Deus Dá um Dá um Dá um Um porradão Nesse filha da puta Aí, mano O Bop acabou De passar aqui, mano Tu mete uma dessa, porra Tu é mula, porra Cara, tu é emocionado, porra Puta que pariu Olha lá O Brankley Ficou com o Bop lá, mano O Brankley Ficou com o Bop lá, mano Vem, vem, vem O Brankley Tá por aqui, mano Tá por aqui Puta que pariu O Daskalica, porra É emocionado Pra caralho Tu, hein Palmeira tudo aí, gordão O Brankley Tá por aí Cuidado Cuidado pra não Confudir, mano Cuidado pra não Confudir Ué, Brankley Brankley Qual foi? Qual foi? Cadê tu, porra? Porra, Brankley Caralho Eu acho que eu matei Um cara, mano O Bop passou Aí eu escutei tiro Aí eu apareceu Um cara aqui, ó Caralho O Brankley Matou um morador Caralho O que é isso aqui, cara? Fica esperto, porra Fica esperto Esse cara pode voltar aí Que eles vão ver os tiros Vai voltar aí Porra, puta que pariu Pega a visão do bagulho É o Georginho Papo reto Papo reto Pega a visão, mano Ô Brankley O Bop passou por tu? Ou eles foram pra outra região? Passou pra lá Passou pra lá Puta que pariu, filho Puta que pariu, mano Qual foi? Qual foi, chefe? Qual foi o que, mano? Tu deu tiro O Bop escutou Eles vão vir, mano Eles vão voltar pra cá, mano Fazer o seguinte Fazer o seguinte, mano Não tem jeito, não Nós voltar lá Pro bolo da penha lá, mano E tentar sair da penha De carro mesmo Pelo acesso lá Da principal lá, mano Pode ser, pode ser Pode ser O que vai ter que fazer? Pode ser Que pariu E o menor aqui Aí Ô Brankley Tu matou Deixa aí, mano Deixa aí Tu matou o filho da Maria Dos importados, viado Tá na rua No tiroteio Ninguém precisa saber não Tu viu alguma coisa Das calica? Viu? Eu vi Tu viu o caralho Tu viu o caralho Tá maluco Tá com nós Tá contra nós Vi nada Vi nada Vi nada Vi nada Caralho, tô gostando Essas tuas atitudes Não, hein, doidão Pega tua visão, hein, porra Bora, bora, bora Já perdeu muito tempo aqui Já perdeu muito tempo, mano Daqui a pouco Os bops vai vir Vão voltar pelo mesmo Tu lembra, Brankley Do doidinho lá Os acessos lá Que ele Foi por aqui, né? Que doidinho, mano? É o doidinho da Penha aqui, mano É o maluco Que tava ajudando nós Ajudando entre aspas É ligeirinho Deixa eu ver se eu sei Ligeirinho É ele mesmo É meu primo Acabei de falar, porra O nome dele Bora, bora Fica de mim é o quê? Ô, guardão Aguenta, guardão Aguenta Aguenta, guardão Vai, cara Consegue Vai, vou te empurrando aqui Vou te empurrando Vai, caralho Vai, caralho Se tu rolar pra trás Tu mata o bonde, porra Vai, vai, gordão Vai Se ele cair, ele mata o direito Ó, coração, gordão Coração Teve um gordão que tu vai jogar isso aos coxos Vai na ladeira, desce e quase morrer Porra Porra, meu irmão Vai, porra Cuidado, pô Segue o Brankley Segue o Brankley Vai, gordão Pelo amor de Deus Tu consegue Aqui, aqui é uma reta Aqui é uma reta Vai que o bopi tá vindo atrás Querendo comer teu rabo Corre, viado Porra Acho que eu vou deixar, rapaz Eu tô aguentando Não, não Vai deixar ninguém Não Vai, 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 vai Vai, vai Fé, meus amigos Se você chegou até aqui Já chega comentando aí Fazendo dois aí Pegou a visão? Pelos amigos que morreram aqui Pela pena Faz o C, faz o V Aqueles piquem, minha tropa Deixa o like no vídeo Comenta muito aí Compartilha com os amigos Pegou a visão? E pode marcar nós lá no Insta Você assistindo esse episódio aqui Que eu vou repostar geral, hein E pode marcar nós lá no Insta